14 dias se passaram, 41.156 mortes, muito trabalho e muitas ações ainda seguem sendo feitas pelos nossos atores e por mais pessoas também, mas aqui no meu canal eu só falo de atores, tá bom? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro e está um dia lindo lá fora. Antes de eu falar sobre as notícias do dia de hoje dos nossos atores, quero passar pra vocês algumas informações importantes. O presidente da AFAD anunciou que os trabalhos de buscas ainda seguem sendo feitos, 41.156 mortes, 6.414 terremotos secundários até agora e cerca de 300 mil tendas foram entregues às vítimas do desastre. E ele disse, oferecemos abrigo a 1.263.000 vítimas do desastre, 485.000 cidadãos que se inscreveram nos centros de evacuação foram evacuados. Esses são os casos das pessoas que tinham algum lugar pra ir, no caso, familiares ou amigos. E o governo anunciou que 250 mil casas serão construídas imediatamente. Antes esse número era um pouco menor, falava-se de 30 mil. Mas a primeira licitação será feita agora, no próximo dia 22 de fevereiro. E no jornal eles mostraram algumas casas que estão sendo construídas provisoriamente, com a intenção de tirar as pessoas daquelas barracas da AFAD, que é muito vulnerável, né, gente? É literalmente uma barraca. Eles estão construindo casas pré-fabricadas e também aqueles containers de latão, casas de containers. Mas eles dizem que são casas provisórias. Ainda bem, né, gente? Tomara que seja, né? Bom, eu não sou especialista, mas diante de tudo que a gente viu, se eu for construir uma casa, eu vou botar muito mais ferro. Eles falam que é temporário. E eles asseguraram que essas casas que serão construídas seguirão todos os detalhes técnicos necessários para sobreviver a um outro terremoto? Tomara. E uma notícia que eu gostei bastante de ter visto hoje no jornal foi que psicólogos e psiquiatras se mobilizaram para dar apoio às vítimas, tanto presencialmente quanto online. Tudo isso voluntariamente. Eu acho isso bastante importante, porque ter morrido tanta gente é muito triste. Gente, mas sobreviver, minhas amigas, não deve ser fácil também. E vamos ver as notícias dos nossos famosos hoje no jornal. Destaque para Hande Ertchel, Jansu Tosun e Esguimolá, que seguem solicitando doações através das redes sociais para a ARBAP, que é uma organização não governamental. Vocês devem ter notado que a maioria dos famosos solicitavam doações através desta organização. A propósito, no dia 28 de fevereiro, eles vão prestar contas de tudo que eles fizeram com o dinheiro arrecadado. Eles estavam dando preferência para essa organização porque eles são mais transparentes. Deve ter muito menos burocracia. Então, por isso que eles estão todos dando apoio para esta campanha. Hoje nós também temos Demetius Demir ao lado do seu esposo Zancote. Os dois trabalharam bastante durante essa campanha de arrecadação. E já era o esperado. No dia 26 de fevereiro, ela vai ficar um ano mais experiente. Vai ser o aniversário dela. E em comemoração ao aniversário, ela pede que todos os presentes sejam revertidos em doações para ajudar nas vítimas do terremoto. Todo ano ela faz isso. Geralmente, as doações vão para crianças. Mas nesse ano, devido a toda essa tragédia, ela irá doar os valores para as vítimas do terremoto. E saindo agora um pouquinho desse assunto de terremoto. Merti Ramazan, Ertin Sangu, Rande Ertel, Halil Ibrahim, Afra, Kerem Bursin. Foram alguns dos atores turcos que já tiveram os seus nomes indicados para participar dos 100 rostos mais bonitos de 2023. Me surpreendi porque alguns dos queridinhos aqui do meu canal. Demet, Jan Yaman e Salaturku Ulu ainda não aparecem nesta lista. Eu vou deixar os sites aqui na minha descrição do vídeo. Se você não viu os seus queridos lá, por favor, vão lá e indiquem os nomes deles. Porque essa é uma relação que ocorre durante todo o ano de 2023. Não é só no final do ano, tá bom meninas? Então fica aí a dica para vocês. E uma notícia muito boa sobre o nosso menino Jan, que eu gostei bastante de ter visto, foi que Viola Comemari será exibido no Filming Italy 2023, Los Angeles, 8ª edição. Que acontecerá no dia 28 de fevereiro até o dia 3 de março. Esse é um evento feito para promover as produções italianas na América. Vocês devem se lembrar do ano passado, na edição de Veneza, que Jan Yaman e Francesca tiveram uma agenda cheia de compromissos por causa da estreia de Viola. Eu não vi o nome do Jan Yaman na lista de convidados. Mas vocês devem se lembrar também que a Tiziane Roko demonstrou o interesse em vê-lo lá na edição de Los Angeles. Isso é algo que a gente já sabia. Então pode ser que Jan Yaman esteja presente, não só ele. Eu acho que se ele estiver, Francesca também estará. Coincidentemente, de acordo com as próprias informações do Jan Yaman, aparenta que El Turco finalizará as gravações nesse mês de fevereiro. E o Viola Comemari será exibido no dia 2 de março neste festival. Será que teremos a presença do Jan Yaman? Se tiver Jan Yaman, também terá Francesca. O convite eu acho que ele vai receber. Talvez essa possa ser a primeira vez que a gente vai ver Jan Yaman e Francesca depois do One Follow. A amizade no Instagram acabou, né, gente? Mas os dois são dois adultos e profissionais. Terá a segunda temporada. Eles vão ter que estar presentes ao lado um do outro. Vamos ver como que tudo isso vai ficar. Tá bom, minhas queridas? Uma excelente segunda-feira pra vocês. Eu estou bastante animada. Tá um dia lindo lá fora. Parece que o inverno aqui, ó, já está acabando. Ok, meninas? Beijo, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.